Olá ações, bem-vindo ao PlayStation, eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo de Rogue Legacy 2 para você, e vamos continuar a nossa aventura, continuar o nosso legado, e continuar com nossos herdeiros, que já foram muitos né, muitos e muitos e muitos herdeiros. A gente tá com esse cavaleiro aqui, eu lembro um pouco do último vídeo, eu explorei bastante se eu não me engano né, é ó, cheguei, não peraí, se eu não me engano eu encerrei o último vídeo lá no Boreal Estígio, tá, eu vou no platô Kerguelen, recuperar um pouco a vida desse carinha aqui. 449, é, pra ele morrer é um sopro, ai, é, um sopro e burrice também né. Tem esse braço aí, de esconder, esconder não né, pois, os inimigos ficarem censurados é meio ruim. Porque quando os inimigos atacam eles fazem um movimento específico, então... Ai, ai, pensei que tinha morrido. Ele faz um movimento específico, então é difícil de identificar esse movimento quando eles fazem. Certo. Caraca, o medo. Caraca, já era, bora. Caraca, já era, bora. Caraca, já era. Caraca, já era. Calma, muito calma. O cara aqui embaixo. Merda. Merda duas vezes. Nossa. Uma leve cheirada ali no fogo. Cadê o Lobo? Aqui ó. Esses caras tinham que morrer por uma tapa só, cara. Calma. O 28 não tá dropando uma comidinha. Nem vou entrar ali, vou acabar morrendo. Vou aproveitar esse cara, porque o Cavaleiro é a classe mais equilibrada do jogo. Ai. O que eu vou entrar ali? Vou acabar morrendo. Dumbia arrombada. Pizza, gente. Pizza, pizza. O que é aquilo ali? Os polo vermelho. O que é aquilo? Não que eu possa pegar, né? Duplicata, só o de Amaterasso. Só o de Amaterasso. Não sei se eu já peguei o Amaterasso. Tá sem. Se eu pegar, eu vou morrer instantaneamente. Eu vou me deixar com um de vida. Ai. Ai. Eu pensei que era aqueles outros lá de... Aqueles que cospe gelo. Pela cor azul. É, eu vou morrer. Não sei se o jogo me deu uma pizza. Eu vou morrer. Ou isso aqui. É uma pena. Pegar a maçã seria mais... Ui. Mais lucrativo. Filho da puta. Inimigo. Eu pensei que era bola. Vou lá em cima. Droga. Não. Não. Vou no plantor Kerguelen recuperar a vida. Olha o que me acontece. Perdi tudo que eu tinha. Ah. Com cento e pouco de vida. Olha. Tem vinte. É a vida que eu demorei para pegar com o... Com a maçã. Demorei para pegar com essa não né. Peguei com a maçã. Eu perdi. Eu perdi. Que merda. Ui. Eu estou literalmente um tapa da morte. Não perca a saúde. Não perca a saúde. Não. Vou pelo outro lado que é mais seguro. Ui. Um zumbi aqui ó. Ah. Que mentira. Morreu. Aqui é a biblioteca né. Quer dizer. No caso seria um registro. Só que não tem nada. Que eu já peguei todos. Opa. Aí sim jogo. Porra. Fez uma pelo time. Aquele ali. Aquele ali me mata se eu não me engano. Me mata instantaneamente. Me dá 35. Porcento do meu ouro total. Ah cara. E a sacanagem. Falou nada. Ah. Cheguei no salão do boy. Ah. Cheguei no salão do boy. Que bom são os baús. Que bom são os baús. Sempre estarão aqui. Descer. Descer. E ir pra direita. Pula filho. Obrigado. Esse aqui. Esse aqui não queria pular. Tá. Descer. Descer. E ir pra direita. E subir. cisap. Umas. E icoiffer. E aí. E aí. E aí. E aí. Como assim? Ué? Bom, tchau. Não tô tomando dame? Porra. Por que todo mundo tá com armadura nessa merda? Fica. Pera cá, tá todo mundo com armadura. O jogo não tá deixando os bichos morrer. Fica. Ah, você é a causa disso tudo. Quase fui pro saco, mas recuperei vida pelo menos. Fui. Ah. Bonita, cara. Como eu vou ser tão ruim? DC, DC. É por que eu não peguei isso aqui? Puta, tá lá, merda. Caraca. O jogo tá sendo até benevolente me dando esses negócios. Morri. Droga. Me expliquei, achei que eu ia conseguir tancar. Opa, eu tinha o anel de imperium. Ah, sacanagem. Putz. Acabou não? Vejo com o anel de imperium, quase que eu morro. Tá. Que aí, gente? Tô com 13 mil. É bastante dinheiro. Vou servir. Que aí, gente. Aí é sacanagem Seria legal achar outra maçã Uma pizza Quebra, não quer? Tá O que você que faz? Ah, isso é legal Foi tudo eu acho Acredito que tem tudo Quase tudo, né? Não, acho que foi tudo sim Na Cidade Lagarta também foi tudo O meu único jeito mesmo é ir pro... Continuar no Boreal Explorando o Boreal Ah, eu lembro que eu tinha falado que ia enfrentar aquele boss ali Nem vai rolar 76 de vida Eu vou morrer Se eu passar por essa porta aí eu vou... Vou morrer Vamos ver se eu acho algum caminho relativamente... Menos perigoso Abaixo Aqui pra baixo Aqui é outro salão de boss Interessante Esse aqui seriam... Dois bosses ao invés de um Vamos avançar com calma Aí que o jogo é... A gente fina com a gente... E dropa uma pizza... Caraca... Eu não esperava Eu nem tinha visto o baú Mas a gente só era pular nesse bichinho Olha aqui Catão Vem cá, vem Ah não Olha a sacanagem Dá nem pra matar esse bicho Acabou Dois de vida Nossa Que imbecilidade Caralho Arranquei 8 já Meu Deus 15 mil Ah, quantia boa de dinheiro Ah, podia ser melhor Complexo de herói Na verdade seu auto-sacrificio Não passo de auto-sabotagem Interessante 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 isso aqui Esse carinha é bom Esse carinha aqui é bom Posso rolar de novo Esses dois aqui são interessantes Eu vou pegar o boxeador Os dois são rank 3 Pelo boxeador Meio que ele já vem com essa relíquia aí da giratória e dá mais dano Ok Eu vou melhorar Peraí Novidade Sangria Mais 5 É mil Pô, é barato Sangria Deve ser de recuperar a vida Muito provavelmente E eu duvido muito Que seja realmente bom Se eu fechar o set De De protetor É o peito de vida? O peito de defesa Como assim? Ah, o doerudito Não, peraí Tava usando de couro É de defesa O que o do protetor faz? Dando crítico de arma Crítico de... Ah, é crítico O foco dele é crítico? Nossa, que estranho Aqui é vitalidade Eu quero defesa É isso aqui Não Peraí Os 13 Ah, no caso Ensine do de couro Da armadura E destreza O do erudito Da destreza E foco O do protetor Da destreza E foco Diferente Força da arma Ah Ah, cada um Dá uma parada Diferente Eu sei que se eu fechasse o set Ganhava o bônus Esse total E a destreza Bônus mais 10 Destreza aumento crítico Deixa eu aumentar a defesa Aqui então 34 É Voltou pro... Voltamos ao normal Por assim dizer Oiê Estranha E acho de eu abrir uma conta No que eu afirmo também Às vezes eu acho Uma moeda aqui Outra ali Acho que é um despediço Da pucaronte Mas quem sabe É melhor eu continuar dando pra ele O que eu achar Meio que sinto que tô explorando A boa vontade dele Porra O maluco já tá bilionário aí De tanto levar nosso dinheiro Que tá preocupada com a grana dele Tá de sacanagem Tá, deixa eu ver Eu consigo comprar uma coisa Crítico mágico Calificador Vou comprar Mas não vou equipar É Só pra não dar o dinheiro Pra esse caro Um de ladrão Viagem companhia outra vez Depois que a gente encontrou Agora outra pizza Todas as viagens A gente tem Tem companhia Ok O site é tudo verdinho Eu acho o único Que ele para Enquanto ele bate Qual o nível desses caras aqui? E os cinco? Porra Isso não tá certo não Esse Pinel de zelote Interessante Vou pegar Perca a saúde Vou nem tentar Porra Parece que ele tá dando menos dano Será que O set do erudito Todo Dava mais dano? Eu quero subir Ai Vamos lá Esquilete Prangão Ah Esse é assim Não quero tomar dano Vou ficar de longe Não tô nada Ah Merda Merda Cara Achei o Axismund Era o Bureal O que que tem aqui? Derrote 5 gringos Para Influenciar O dado Derrote Próximo Que isso? Aprovação De Pandora Ter se purificado Todo gol Percebido É fatal Derrote 10 inimigos Para Proficar Serica Ah Vou pegar Eu tô derrotado 10 inimigos Tudo por uma moeda Isso aqui é muito perigoso Então Você que vem? Lícia Falta uns 5 5 5 5 5 6 6 Foi Consegui Completei Completei É 45 145 É Eu tinha menos Tem um 95 Eu acho É bom Então Acho que Pandora é boa Quando você Não morre Bom A gente vai continuar A explorar Aqui E Subir pro Bureal Eu acho que Se eu conseguir dinheiro Eu vou comprar O TP Do Bureal Antes Isso aí Vai ficar Para o próximo Episódio Então Bom Por enquanto é isso Não like Se inscreve Se você gostou Compartilha Ou dislike Caso não tenha gostado E até O próximo vídeo Tchau Tchau